Música Amigo antigo mobilista, seja muito bem-vindo de carona com o Automóvel Clube Sarandinha Um programa descontraído pra gente contar algumas histórias, algumas curiosidades, dicas automotivas Entre cositas más, então aperte o cinto que agora você está de carona Música E lembrando dos nossos patrocinadores, Giovanni Zancanella, serviços hidráulicos elétricos, manutenção de aquecedores e redes de incêndio Faça seu orçamento pelo 999842831 Puxa a peação em pintura automotiva especializada em companhia de seguros Fone 33613531 Está localizado na rua Bortolo de Marco, próxima rodoviária em Sarandinha E pra você amigo ouvinte que está dirigindo, vou te dar uma dica de trânsito Não mude de rádio, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no trânsito Vamos dar nosso boa noite todo especial, Giovanni Zancanella que está participando aqui do programa Boa noite Giovanni Boa noite Alexandre, boa noite Daniel, boa noite Adriano que nos auxilia aí na mesa de áudio Um boa noite especial aos nossos ouvintes e ao pessoal que nos assiste pelo Facebook também Pois é, falando o pessoal que nos assiste pelo Facebook, o pessoal que nos acompanha pela rádio Que vão dar um recadinho aqui da comunidade Nossa Senhora de Fátima, Vila Maria O pessoal está organizando aqui um galeto com massa Só pra lembrar o pessoal que não é pra almoçar no local, né? É pra levar Então será no dia sete dos cinco E a retirada é a partir das onze e meia Então no salão da comunidade, na Vila Maria Então o pessoal ali falando o quê? Escuta o nosso programa quando está saindo da lavoura, né? Então aproveita ali pra dar o recadinho ali na Vila Maria Então dia sete, no sábado Ali pra retirar o seu galeto com massa na Vila Maria Então esse é o recado ali dos nossos amigos ouvintes Então boa noite todo especial também pro Daniel Giovannini Que está participando do programa, boa noite Boa noite Alexandre, Adriano, Giovanni E boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores também pelo Face, né? O pessoal acompanha pelo Face, isso aí Daniel, o pessoal comenta ali que tua profissão agora mudou de vendedor pra representante comercial, né? Fica mais interessante, né? E na tua função de representante comercial Com certeza tu faz milhares de quilômetros por ano Gostaria que tu contasse um pouco da tua experiência em relação à representação comercial E em relação aos veículos assim A gente sabe que um carro que roda na estrada com cem mil quilômetros Não é o mesmo desgaste de um carro com cem mil quilômetros Que rodou em estrada de chão ou só na cidade, né? Então como assim que tu avalia os carros hoje em dia E até pode comparar com quando você começou, né? Claro que ali eu fiz uma pergunta muito complexa Pode começar respondendo... Por onde você achar melhor A representação comercial depende totalmente de veículo, né? E principalmente economia Esse é o essencial Pra nós representantes, né? Mas assim, as diferenças muito grandes De quando... Eu também não tenho tanto tempo assim Tem vendedores que tem bem mais anos de estrada Mas eu tô há 23 anos com representação E as diferenças dos veículos também mudam muito E tu chegou a viajar com carros sem ar-condicionado, por exemplo? Ih, vários Tive vários carros aí É... Acho que o meu primeiro carro com ar-condicionado Isso, claro, tudo depende da condição financeira É... Acho que foi no ano de dois mil e... Acredito, em dois mil e três, dois mil e quatro Aí que eu comprei... Comprei o primeiro com ar-condicionado Antes disso, então, era a Fiat Uno Não era o Mobi Era exclusivo na economia mesmo Economia Então os carros vinham sem vidro elétrico Sem... Às vezes com o desembassador e o limpador traseiro Mas no restante não tinha nada Era o motor e as portas e os vidros, né? Pois é... E a indústria se transformou De quando você começou na representação comercial Até hoje, porque... Hoje eu não sei de nenhum carro que sai sem ar-condicionado E direção hidráulica Ou direção assistida, né? Que seria o kit dignidade, como chamam, né? É, hoje pelo que a gente tem acompanhado É item de série Já não é mais... Na época os carros saíam assim Pra ter economia de combustível O carro ser de valor também menos... Custar mais barato Custar mais barato, né? E também ali começou muitos carros quatro portas Isso foi uma das diferenças, né? Dos anos 90 e... Na metade dos anos 90 ali Em diante começou os carros quatro portas Então isso até facilitava Mas ar-condicionado, direção hidráulica era pouco É porque era acessório, né, Daniel? Era acessório Tudo isso era... E tem de conforto, de luxo É, isso não tinha, né? De luxo e agregava valor ao veículo, né? Cada coisa que você botava de acessório Aumentava o valor do carro É, isso... Se você pegar 20, 25 anos atrás Os carros que vinham com um ar e direção Junto com isso vinha outros equipamentos Um pacote fechado Um pacote fechado Aí era trava elétrica, desembaçador Limpador traseiro, se fosse ret E talvez vinha com trava nas portas Ar quente Sonda original Senão não vinha sem nada, né? O carro vinha com manivela pra vidro Então se colocava muito acessório na época Hoje os carros vêm completo com tudo Exato Mesmo não sendo os top, né? Com certeza Até eu acompanhei a trajetória de representação comercial Porque meu pai e meus tios são representantes comerciais E na época o pai viajava com a Brasília Imagina... Ele começou antes do que eu, né? Sim, sim, começou antes Daí depois a Brasília mudou pra um passado iraquiano Daí... Mas olha a evolução, né? Saiu de uma Brasília, motor 1600 Foi pra um... Lógico, de repente o Passat era um 1600, 1800 Mas o conforto, nem comparar ao Passat... A mudança foi grande, né? É Sim, e daí... Foi radical o teu pai Mas uma coisa que ficou meio parecido foi com dar manutenção, né? Porque foram dois carros usados, né? Ele não comprou zero quilômetro esses carros E depois, quando ele comprou um Gol 97 Daí sim, zero quilômetro Daí sim que parou de visitar a oficina com tanta frequência, né? Que aí começou a vinha tal da economia Que nem tu falou, Daniel Porque assim, ele achou melhor Reduzir o motor Reduzir os equipamentos Mas subir de ano É um carro zero Os carros mais... Com menos quilometragem Mas pra eu ter uma ideia assim, ó Falando agora Você me fez essa pergunta Falando um pouco da minha profissão Eu nunca tirei carro novo pra viajar Certo Teve épocas que eu teria condição de ter comprado Carro novo zero Mas o pelado que se diz, né? Então sempre por ter um carro semi-novo Ou com 4, 5 anos de uso Mas com mais tecnologia Já com airbag Já com freio ABS Porque eu iria pegar um carro peladinho Sem nada de acessórios Itens de segurança, né? Não só por estética Mas de segurança Por ser zero Então nós, representantes Tem muitos que dizem Eu não ando com o ano do carro Eu ando com o que ele tem Certo E a questão de espaço, de tamanho Eu, por exemplo, não consigo andar com carro ret Porque é volume Pra quem me conhece Sabe que a gente trabalha com confecção São malas No inverno, principalmente, né? A confecção é mais volumosa Então a gente tem que rebater os bancos Tem que empilhar a mala Sobra só o lugar nosso do motorista Certo Todo ele tá O do teu pai também Quando ele viaja Hoje em dia já não é mais tanto assim Hoje em dia Como ele trabalha só com a confecção Ele inicia Ah, ele tem só Daí o porta-mala já é suficiente Isso Eu no início também trabalhava só com uma representada Então dentro do porta-mala Ia duas malas quadradas Sobrava espaço Mas depois quando me tornei autônomo E aí comecei a trabalhar com outras representações Sim Aí foi Mas assim, Daniel Uma das questões que eu trouxe pra hoje É em relação a compra de veículo Eu não sei vocês Até a pergunta se estende também Pro Giovanni Quando você vai comprar um carro Você avalia a desvalorização desse carro Como um item excludente Por exemplo, eu vou Gostei daquele carro Mas ele desvaloriza muito Eu não vou comprar Já Tu já se deparou com esse tipo de situação? Pelo que eu vejo Assim, nós brasileiros Temos sempre essa De comprar carro Mas sempre pensando no dia da venda Certo Não é só do brasileiro Isso é coisa do gringo mesmo Não quer perder nunca Mas tu sabe que eu sempre comprei Eu nunca olhei pela desvalorização E até porque Não faz muito tempo Que eu comecei a comprar uns carrinhos Um pouquinho melhor Porque eu sempre também tive Sim Só lixinho Mas eu nunca olhei pela desvalorização Tanto é que meus carros De todos os que eu tive Até hoje Eu acho que os que menos desvalorizou Foi essa que eu tenho agora Senão eu sempre A estradinha outra Vermelha também Que não desvalorizaram É que agora Está acontecendo de um ano para cá Que os carros também valorizaram Exato Desvalorizaram Valorizaram É, mas eu sempre comprei Aquele carro Que tu compra hoje E amanhã ninguém mais quer Se tu vai resolver De vender ele Sim Tem que vender ele Para Pela metade do valor Que tu pagaste E acontecia muito Comigo isso Pois é Eu na verdade Eu Quando vou comprar um carro Eu acabo considerando Bastante a revenda A facilidade De vender E tal Mas às vezes A gente acaba Escorregando E comprando Uns carros Mais restritos Eu comentei antes A minha prioridade Para mim Sempre foi questão Assim A economia O espaço do carro Então você avalia mais o carro Então E não o mercado dele Se você vai Calcular assim Eu mais ou menos Troco de carro Em torno de 3 a 4 anos Sempre pego carros usados Eu faço uma quilometragem Também Eu até não é tanto Eu faço em torno De 25 mil quilômetros Por ano Mas tem representantes Que a média é 50 60 Dependendo de regiões E o estilo de trabalhar E é Só isso aí Por si só Já desvaloriza muito o carro Pela quilometragem Sim Por mais que tu faça A revisão O pessoal tem Um certo preconceito Mas eu sempre peguei carros Aí E eu te digo assim Detalhes Por exemplo Nós entramos nesse assunto aí Sempre peguei carros usados A questão de mexer com quilometragem Sempre foi uma Hoje está mais restrito isso aí Mas antigamente Era muito fácil mexer Nunca observei a quilometragem E até hoje Eu já tive Nesses 23 anos de profissão Talvez devo ter Trocado uns 12 carros Mais ou menos 10, 12 carros Nenhum Nunca precisei abrir motor E nunca troquei um disco De embreagem Isso é muito interessante Para tu ter uma ideia Minha caminhoneta Hoje eu comprei ela Agora faz uns 6 meses Essa minha Space Cross Comprei do presidente Do clube Estava com 182 mil quilômetros Hoje ela está com 202 Então eu fiz 10 mil quilômetros Agora 5, 6 meses aí E hoje eu fui trocar As pastilhas de freio Eram originais As traseiras As balacas Não pastilhas As balacas traseiras Originais delas O amortecedor eu troquei Há pouco tempo Originais dela ainda Com 200 mil quilômetros É um carro que sempre Teve manutenção periódica Sempre teve manutenção Viu? Agora tu tocou num assunto Assim bem interessante Que hoje em dia As pessoas estão Manipulando menos A quilometragem do carro Devido a fiscalizações Enfim, na hora da Da troca de carro Lá no Detran Eles anotam a quilometragem Tu faz o recal Eles anotam a quilometragem Então está muito mais fácil Descobrir que um geodômetro Foi adulterado Mas olha só que engraçado Você trabalhou com Compre e venda de carro E o Giovanni também Já viu muito disso O pessoal antigamente Não falava que Ah, porque o carro É de professora Porque o carro Não rodou Porque não Sim E como hoje em dia Está mais difícil De alterar a quilometragem Ou de uma viúva Também Chegou a crescer Uma árvore Na frente da garagem De tanto tempo Que ficou parado Hoje em dia O carro está com Alta quilometragem E o pessoal Está usando O argumento De pertencer A um representante Comercial Como uma qualidade Eles chegam aqui E falam assim Não, porque Esse Fiesta aqui Está com 300 mil quilômetros Uma foi de representante Comercial Porque sabe que os caras Rodam bastante no asfalto Fazem manutenção E é melhor Do que se esses 200 300 mil quilômetros Tivessem sido feitos Na cidade É porque Assim Hoje Na questão hoje Porque essa história De professora Era no tempo Antiga Fulca e corcel Ficava na garagem Daí tu trocava o óleo Dava uma limpada No carburador Tocava arranque E ia embora Mas Só que para ti fazer 50 mil quilômetros Ou que nem o Daniel Falasse aqui 25 mil por ano Tu nunca ia fazer 25 mil quilômetros Com o Fusca Ou com o corcel Num ano A quilometragem Era muito menor Se usava menos carro Antigamente Se andava muito de a pé E o carro Era para situações Extremas É Saia da cidade Geralmente Hoje ninguém mais caminha Hoje todo mundo Não era para sair da cidade Era para vir do interior Para a cidade É também Também Aí hoje Tudo é de carro O dia inteiro Leva filho Tras filho Na minha época Os filhos andavam de a pé É verdade Hoje leva filho Tras filho Leva para colégio É aula de inglês É Leva na casa do amiguinho Nós andava tudo de a pé Sim Nós rodava a cidade Claro que os perigos Talvez eram menores A cidade era menor E pelo fato De ter menos carros Circulando na rua Também era mais seguro Então uma coisa Não, mas se tu for analisar Os carros antigos No quais não tinham freio Era mais perigoso ainda Agora tu pisou no freio Ele é freio Mas e o motorista Antigamente não Travessa Quarta frente do F600 Aí na descida Aqui para ver se tu Mas certamente Naquela época Porque eles não estavam Mexendo no celular Dirigindo É esse detalhe também Ali pode ter O melhor freio do mundo Eu literalmente comprei Anos atrás Nos anos 90 Comprei um FUCA 82 Dei uma professora O FUCA tinha 15 anos Na época E tinha 11 mil quilômetros Nossa Aí eu digo o nome Porque a minha tia Minha querida tia está viva Tia Gema Jordani Então tu sabe E comprei dela E levei embora Na época Eu morava em Birubá Levei para lá Fui no posto Olhei o óleo Beleza A água não se olha É no FUCA não precisa E na estrada Com o solavanco De asfalto E tal Mas está durinho Esse FUCA Chega É novo Os dois Amortecedor dianteiro Encravado Aberto O FUCA andava Com a frente erguida Os quatro pneus Eram os comuns Que saiu Original da Salvipa E os plásticos Todos os bancos Traseiros Ainda tinha Nossa Hoje eu FUCA desse Aí fui fazer a troca Do óleo Quando abrimos O bojo Embaixo Não saiu nada Mas como Tem óleo na vareta E eu vim viajando Porque orientaram ela Para trocar o óleo A cada 5 mil quilômetros Não tinha essa Agora de um tempo Para cá O pessoal começou Ou 5 mil quilômetros Ou A validada Os meses A validada do óleo Na época não Para 5 mil quilômetros Ela levou 15 Para fazer 11 mil Fez duas trocas de óleo O óleo dentro Nós tivemos que tirar Todo o sistema De lubrificação Embaixo Lavar o motor Por dentro Botar a querosene Fazer funcionar Todo o motor Limpar o motor Para poder Então depois Eu comecei a viajar com ele Não viajar com ele Não Daí eu andava Na época eu não Trabalhava com Mas Daniel Veja bem O que que tu Você saiu daqui Olhou o óleo E você foi a Ibirubá Dá cento e poucos quilômetros E não aconteceu nada E o motor Se manteve Funcionando normal Lubrificando tudo Só que embaixo Ele criou uma borra Sim, ele criou uma borra Embaixo no fundo Ah, bom Que sorte Que sorte Não, sorte Sorte Ele poderia ter trancado Porque a bomba Pesca lá no fundo Entendeu? Mas não deu sorte De não trancar? De não trancar a peneira Claro Deu muita sorte Nossa Para te ver o que que é O motor E esse era o carro Da professora E hoje Vamos botar um carro Desse novo Vamos pegar o Up Que estamos falando em Fuca Vamos pegar o Up Que é da mesma linha Da Volkswagen Sim Faz isso com o Up Não vamos botar 10 anos Que foi o que aconteceu Com o carro dela 11 anos Se ficar 5 anos parado Um Up na garagem Não vale mais a pena Consertar o alto Porque ele Ele vai ter que Provavelmente Trocar todo o sistema De arrefecimento Que no caso do Fuca O Daniel Graças a Deus Não precisou trocar Arrefecimento Tem que trocar Toda a lubrificação E além do que O sistema elétrico Por si só Vai se danificar Mas ele andou com o carro Teria ferrado com anéis Brunzinar Não Sim Tinha Queimado Nossa Teria feito um estrago Violento Meu Deus É E a gente comentou Também a respeito Da tua profissão Que é Representando comercial Mas focado Nos veículos E também Eu gostaria de falar Um pouco sobre trânsito Porque assim Você dirige em Sarandi Todos nós dirigimos aqui E estamos acostumados Com o trânsito Que está aqui Mas você Acaba dirigindo Em diversas cidades Como que você faz Assim Para Para sair de uma Sarandi E ir para Constantina Por exemplo Se tu não soubesse Que a avenida é preferencial Que cuidados que tu toma Isso é bom Para o nosso ouvinte Que nunca dirigiu Fora de Sarandi É Ouvir como é que é Você sair de uma cidade E ir para outra E ir para outra Você sabe que O pessoal que dirige Quase que só dentro Aqui de Sarandi Aqui ou Talvez as outras cidades Seja a mesma coisa Você vai criando Aquele O automático Você bota no automático Para dirigir Como você chega ali Na rotatória Todos os dias Você faz o mesmo caminho Chega na rotatória Você sabe que sempre Você vai dobrar para a direita Um exemplo Tu já não olha mais Tu não observa Às vezes Eu No caso Quando eu chego Em outras cidades Como eu não sei Eu obedeço estritamente Como é a lei de trânsito Eu não Jamais boto Carro numa garagem Não tenho Eu faço como é para ser Eu digo Porque a lei de trânsito É assim em todo município É quase todo Fila dupla Tu não estaciona Esse tipo de coisa Eu chego aqui em Sarandi Muitas vezes Geralmente eu não uso Nem cinto de segurança Ah porque eu estou em Sarandi Mas eu viajo A semana inteira Com cinto de segurança Sim Não faço Ultrapassagem devida Porque eu tenho que Preservar Minha carteira Mas Só porque tu está em casa Parece que em casa pode Não mas eu comentei isso Porque assim Eu estava vindo para a rádio E quase me envolvi Em um acidente Aqui na frente da rádio Tinha um cruze Que parou na minha frente Repentinamente Como se ali fosse um pare E aqui todos nós sabemos Que é preferencial Então a gente tem que andar Sempre na defensiva Sempre prevendo que esse tipo de coisa Infelizmente pode acontecer Correto Mas Mas você dirige em qualquer Essa teoria do Daniel Que usa Em usar Dirigir Em cima das leis de trânsito É o mais correto É o mais correto É o que o motorista Deveria fazer Tanto dentro da cidade Onde mora Quanto fora Porque o pessoal Quando sai daqui E o pessoal também Todo mundo viaja Vai Vai por saúde Por doença Trabalha O pessoal vai Faça um jogo Que é a mesma Mesma conduta Porque o pessoal Vai daqui Para Passo Fundo Chega lá Tu cuida O semáforo Você cuida As faixas Você cuida O estacionamento Sim Com medo do azulzinho Com medo de tomar uma multa Aham O trânsito é É mais O fluxo de veículos É maior Todo mundo acredita Na teoria Todo mundo respeita O trânsito Fora da cidade É Eu vejo Muita coisa assim Moro de frente Um colégio E no lado do colégio Um mercado Grande É assim Agora Seis horas Ou a uma e vinte da tarde Que é o horário Do pessoal Largar As crianças É um É um atropelo De De regras De trânsito Tudo bem A gente entende É o É a correria nossa Do dia a dia Sim Mas é um atropelo E esse dia Alguém Fez uma postagem No Face E justamente Comentando Que se os próprios pais Que vão buscar A criança No colégio E já estaciona Na contramão Fila dupla Liga alerta Ao mesmo tempo O legionário Já não está dando Um mau exemplo Para o próprio filho Correto Eu penso Eu penso isso também Teve alguém Que postou No Face E eu li E digo Mas realmente Se a partir do momento Que eu vou buscar O meu filho No colégio E faço As atitudes Erradas Que exemplo Estou dando Para o meu filho Sim Daí depois Ele vai se tornar Igual Vai continuar No mesmo No mesmo tranco Pois é Daí não pode Reclamar Daí quando Quando acontece Alguma Por mais que Não signifique Que seu pai Respeita as regras De trânsito Que o filho Vai respeitar Mas se o pai Já mostra Que você pode Estacionar Em fila dupla Que você pode Estacionar na frente De vaga De garagem Ele subentende Que pode acontecer E isso eu estava Assistindo O que mais marca É o exemplo Claro Eu estava até Assistindo Um podcast Escutando Que o pessoal Costuma Colocar só o som Uma psicóloga Estava falando E não só Sobre carro Mas sobre tudo Quando uma criança Vive Num ambiente Que seria Anormal Tem duas maneiras Ou ela trata Aquela normalidade E tenta superar Ou ela traz aquilo Para a sua vivência Como aquilo é normal Exato Por mais que a gente saiba Que não é normal E é mais fácil Pode ver Pode pelo teu filho mesmo Alexandre Ensina alguma coisa errada Para ver se ele não aprende Na primeira Ensina ele a rezar Para ver se ele aprende Na primeira Não aprende Tem que ensinar Todas as noites lá Ensinar Filho Vamos sentar aqui Vamos rezar Todos os dias um pouquinho Tem que ir brigando A plantinha Mas assim Eu não vou E agora ensina ele Falar um palavrão Alguma coisa Não precisa falar duas vezes Vai aprender Já vai sair falando Sim E é todos Não estou dizendo Que é o teu filho Não, não Mas é assim mesmo Todos desde a época Da minha infância Estou falando no geral Mas assim Nós estava Dando umas voltas De carro Eu, a Kelly E o Augusto E daí Nós estava comentando Sobre alguns assuntos Enfim E saiu uma palavra Diferente no meio De tudo Você é uma palavra Política Ah, o Augusto Chegou pra avó E a primeira coisa Que ele falou Política Pois é Já repetiu a palavra Política E foi bem essa palavra Mesmo E pra tu ver assim Que ele nunca tinha ouvido Dessa palavra Nunca Essa palavra Seja Não, mas eu quero dizer Que eu poderia ter falado Uma outra coisa Entendeu É um palavrão Mas eu falei Uma vez só E ele já A primeira coisa Que ele chegou E falou pra avó Política E se eu tivesse falado Um palavrão bem Como tu falou Exatamente E aí Já ia falar Pra avó Hoje o próprio colégio Tem a aulinha Acredito que é aula de trânsito Que ensina a atravessar Nas faixas Aí eles Que nem Do exemplo Ali da frente de casa As professoras Vão pro Outra parte do colégio Atravessam Na faixa de segurança Aí vem o pai lá A mãe Com toda a pressa do mundo Atravessa o carro Liga o alerta Pega a criança E sai correndo No meio da rua Não tem faixa de segurança E aí Então o colégio ensinou Uma coisa E nós pais Estamos dando Um exemplo Errado E eu quando vou Levar o Augusto Pra escola Todo lugar Que tinha uma placa De pare Ele fala Que a placa vermelha É pare Tu presenciou isso Eu presenciei isso Ele não E o bonito Eu achei interessante Eu acho que Todas as crianças Deviam seguir A mesma linha O Alexandre Tem uma coisa Que ele ensina Todas as placas De trânsito Pro filho E é bonito isso Porque aí A criança não está Dirigindo Mas ele vai se criar Sabendo as regras De trânsito Conhecendo as placas Então Quando ele for Uma pessoa adulta Ou que for Adolescente Ele já vai andar Com aquela Ele já está Num bom caminho Vamos dizer assim Ele está sendo Ensinado de forma Correta Só que daí Por exemplo Aconteceu uma situação De que Ganhou uma carona E eu estava Com o Augusto Sentado ali No banco E tal E ele passou reto Não pare E o Augusto A placa vermelha Pare Não É Deveria ter parado Tu viu Como a criança Sabe mais Que o adulto Que está É habilitado É que hoje Hoje o carro Está dentro Está tão Dentro de uma família Para tudo é veículo Hoje Sim Sim Então A gente faz esses comparativos Se tornou quase uma coisa Indispensável Não é Daniel É Mas antigamente Não se falava tanto de carro Não tinha Porque quem usava Era o pai Era um veículo Na família E era Para alguns momentos Que precisava Dia de chuva Senão todo mundo Ia trabalhar de a pé Geralmente os trabalhos Eram mais Cidadeira menor também Tem isso também Hoje Tem qualquer carro Tem qualquer casa Hoje Tem A mãe tem um O pai tem outro Os filhos tem carro também Ou tem uma moto E É veículo para todo lado Sim E que nem Como a cidade expandiu Por exemplo Eu tenho Para eu vir E trabalhar a pé Claro que hoje em dia Estaria mais perto Porque a fábrica Está na Vila Maria E eu moro ali Na linha bonita Então ali Mas mesmo assim Mas vamos dizer A hora que a fábrica Voltar aqui para o centro Não tem como Se deslocar Dá meia hora De caminhada ali Tranquilo Mas também caminhar É um exercício bom Faz bem para a saúde Deveria fazer mais Viu Dois dias por semana Pelo menos Deixar o carro em casa Acho que é uma boa Eu falo isso Mas eu caminho Do meu carro Até onde eu vou trabalhar E não faço Se eu tiver que Sair de lá Da minha casa E vamos dizer Que eu tenho que vir Ali no Trevo Que eu moro lá No bairro universitário Para cima É próximo do Trevo É próximo do Trevo Dá 100 metros Sim Mas eu tejo Não é que eu Faço 300 Eu afirmo Porque é isso Que vai acontecer Eu não saio da pé Para descer da pé Lá embaixo Eu saio com o carro Faço a volta E paro lá na frente Da massa Sim Sim Eu faço isso Eu não caminho Eu deveria caminhar Até para É uma questão de saúde Mas assim é todo Não é que só eu Me usando eu de exemplo Sim Mas isso a maioria Das pessoas fazem isso Vem E isso vem a questão Hoje também Da quilometragem do carro Acaba influenciando também O carro mais rodado É Anos atrás aí Eu me lembro na época Eu trabalhei nos anos 90 Com garagem A média do brasileiro fazer Era de 10 a 12 mil km por ano Mas ali Sendo otimista Não É Isso ainda Se não era menos do que isso aí Sim Hoje Hoje tem carros aí 2000 Tu pega um 2020 2021 Com 70 80 mil km Tranquilamente Tranquilamente É normal então Mas eu Voltando Eu comprei a minha Estrada em outubro Eu peguei ela com 29 Ela está com 43 Que ano que ela é? 2020 É Eu vi um Passat 2019 Ele já está com Se não me engano Acho que 290 mil km Acho que é 290 mil km É de algum representante comercial É quilometragem É bastante coisa Tu vê assim Carro com um ano de uso Com 70 mil km Como que vai fazer 70 mil km? É andar, né? Meu Deus Está louco Eu acho Bastante quilometragem E falando sobre manutenção Também Vocês acreditam Que um carro Mal lavado Pode fazer o volante Vibrar? Eu estou trazendo Essa informação Porque eu vivi isso Uma vez Eu lavei mal O Corolla E andando no asfalto 80, 90 por hora Tremia tudo o carro Mas acredito Que se você pegou barro Antes de secar Nas rodas E na hora de lavar Lavou mal Ficou barro Deslocado Dentro da roda Ficou Provavelmente Ficou Levei lá no Cascão Ó Cascão Tem uma coisa errada aqui E sim Troca o lavador É que eu lavei É que tinha muito barro Não pediu a escritura da terra Não pediu Eu lavei o carro E na parte de baixo Da roda Lavou bem Mas na parte de cima Ficou a terra grudada Sim Então ele Entre aspas Desbalanceou 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 a roda Isso é uma curiosidade Que eu trago Porque não aconteceu Só comigo Eu vi outras pessoas Se queixando E geralmente acontece Com roda grande Que acumula mais terra Que acumula mais terra Uma roda de ferro Fica mais ao centro E uma roda de liga leve Fica mais nas extremidades Então aquela Pequena quantidade de terra Pode desbalancear Com mais facilidade Então é uma curiosidade Que a gente trouxe Do Automóvel Cube Sarandim E tu Daniel Que trabalhou com Carros médios No tempo Que carro médio Saia com aro 13 Lembra desse tempo? É Na época Que a gente trabalhava Com revenda Era a maioria Carro com aro 14 Porque Santana Del Rey Del Rey saiu com aro 13 Era aro 13 Monza Era Acessório Ou só vinha no guia No guia que vinha aro 14 No guia que vinha aro 14 O Monza por exemplo Aro 13 Aro 13 Mas era aquele O SLE Ou o Classic Que era aquelas Série Ali Alguns vinha com aro 14 Pois é Falando em Opala Que daí vinha aro 14 Olha o tamanho do carro E o pessoal ali Está começando a se queixar Que tem pouca opção De pneu novo Aro 13 Que está sumindo do mercado Que antigamente Tinha promoções Que o pneu aro 13 Hoje em dia Está quase mais caro Que um aro 14 E até questionaram Para a gente Trazer esse assunto No programa Até era para ter falado Quando o Fábio Estava aqui É Esse é o assunto do Fábio Mas em relação Ao carro novo A gente pode afirmar Que eu desconheço O carro zero quilômetro Que segue um aro 13 Então acaba que a oferta E demanda Bom Antigamente saia Carro médio Com aro 13 Imagina o popular Com exceção do Fusca Que era aro 15 Brasília Aro 14 Mas se não O resto era tudo Aro 13 Uno Todos Sport Tu pega tudo Quanto é carro Chevette Tudo aro 13 Era 15 Sim Mas daí ele já é Maior que médio Eu acredito que isso aí É um dos efeitos Das fábricas A partir que começou Popularizar E o Brasil E produzindo mais Não só pneu Eles vão produzir Aquilo que mais vende É Aquilo que mais vende Fica de lado É Eu acho que é O que está acontecendo Hoje assim Na confecção No meu trabalho Lança um produto Vendeu pouco Depois não lança mais Tira de linha Vai produzir aquilo Que está vendendo É uma lógica É uma lógica Por isso que tinha Tanta oferta De pneu aro 13 Hoje em dia Zero quilômetro Não existe mais Então esses pneus aro 13 São só para cá É para alguns casos Até de colecionadores Como nós O antigo mobilista Que precisa De algum pneu aro 13 Mas se não é poucos Mas tu vai analisar Isso também De certa forma Porque olha Quanto carro Com aro 13 Tem rodando ainda E vamos supor Que algum Dessas pessoas Queiram colocar Um pneu novo A dificuldade De achar Acaba indo No ferro velho E comprando Um jogo de 14 Tudo bem Que seu carro Tiver no seu nome E na hora De transferir Esse carro Já vai dar problema Porque alteraram O ar do carro Se fizerem a vistoria Como é para ser Não passa Não passa Não passa Não as vezes Não olho Isso aí Mas pode se complicar O Fusca com aro 14 Eu já fui autuado Por isso Esse foi o que eu comentei Era um 1300L82 Era o Fafá Estava com as rodas Que veio de dentro Da Salvipa Com as rodas 14 Mas na época Se fazia aquela Assim ó Você ia lá comprar Mas você não queria Tal roda Eles tiravam De um Botavam no outro Ou era uma calota Diferente Não, mas eu só compro Com aquela calota Lá Tiramos aquela Para poder vender O carro novo Fazia essas Eu já vi Coisas Histórias Porque eu não vivi De concessionária Trocar a cor do carro Para poder vender Eu estou falando Não carros populares Mas um Dodge Por exemplo Ah, não gostei Dessa cor aqui Não, tu quer o que? Ah, eu quero preto Ah, então vem aqui Semana que vem Que eu sei de história De carro Que saiu Zero quilômetro Da concessionária Com uma cor Que não tinha no catálogo Porque a própria concessionária Pintou o carro Para poder vender Porque existe O número de plaqueta E aparecia A cor original Na plaqueta Aparece a cor original Na plaqueta Por isso que foi Foi feito com o consentimento Do cliente O cliente pediu É que na época Satisfaça o cliente É Eu não sei se hoje Em placaria Porque teria que ter Uma nota de troca de cor Teoricamente Sim Porque ele já vai Vim com a nota Não tem mais como Alterar isso É, não sei Nos anos 70 Se vinha É, mas é que na época A concessionária recebia Vamos supor Recebia A nota fiscal da fábrica De um Vamos Um gol Sim Não sei se vinha cor Na nota fiscal da fábrica Quem botava A nota A cor do carro Era na concessionária E Não tenho bem certeza disso Mas Botava na concessionária Não, o carro é branco Tal Branco Jada lá Branco E aí botava Pra poder O Despachante Emplacar o carro Aí Antigamente Tu trocava de cor Tu ia lá no despachante Eu vou Pintar o meu carro De lilás E ele Te emplacava o carro E pronto E pronto Hoje eu acho que não é mais Dessa forma Não sei Deve ter mais regras Deve estar mais Mas acho que hoje em dia Quando tu tira um carro Zero quilômetro Dificilmente tu Enche de acessório E personaliza ele Ele já vem todo Ele já vem com Claro Porque assim Os pedras estavam falando ali Que Aqui na GM Aqui em Sarandia Acontecia de você comprar Um Opala Dos mais simples E daí Colocar quente E colocar Teto de vinil Colocar Trocar roda Frisos laterais Friso lateral Era o que mais trocava Friso lateral Jogo de calota Se fosse Roda de ferro Mas não era tanto No Opala O que mais aconteceu Foi o cadete O cadete Foi o campeão De troca De De coisas Assim De acessórios Porque justamente Vinha o GL E o L E o GSI Não GSI Não Esses mais inferiores Ah entendi E queriam transformar No GS Aqui nós tínhamos Há pouco tempo Um cadete Que eu lembro Trabalhava na concessionária E ele está transformado Num Um GS Com os para-choque Na época Comprava Que por que ele é Verde Eu sei qual que é Então Se transformava Roda Friso Tudo Transformava Capô Trocava inclusive O capô dianteiro E aí o teto solar Por isso que Não botava Daí botava na concessionária As faixinhas Sim Olhava Ele ficava um GS Um GSI Sim Mas Ou até o próprio Vectra Quando começou a vir Um Vectrazinho O pessoal modificava mais Modificava e aí Saia da concessionária E o GS Mas não era GS Talvez por essa Nossa geração Mais velha Que fazia Essas transformas É Que as leis Foram ser Ficando cada vez mais severas Adequando né O próprio Fuka Sofria adaptações Né Daniel Alteração As lanternas Fafá né Olha aqui ó O Gilson Miller Que está colocando É Eita Zancanella O Cadete Era trocado tudo mesmo É isso aí Bacana Nós uma época Vendia muito caminhão Lá também Junto E tinha os Mercedes Daí vinham os Mercedes Com Eu não me lembro até que ano Que vinha com o farol O farol mesmo do Fuka Era o Mais antigo Pra se vender Ficava mais bonito Eu botava aquela cara preta Que se chamava Com quatro faróis Estilo F1000 Quadrado Ah sim Então botava no Mercedes Botava aquela frente Mais bonita Ah sim Sim Tirava o farol redondo Transformava o caminhão Na F1000 também né Na F1000 também Da F100 Que daí era farol redondo Modificavam Daí colocavam pra frente Da F1000 Os quatro faróis quadrados E daí na hora da vistoria Na hora da vistoria Mas na época podia Mas na época podia Mas hoje Que começaram a cortar muito isso Hoje eles estão permanecendo Com a grade da F1000 Daí só colocando o farol redondo É de volta né Tem lugar que estão passando Mas na verdade Isso aí Isso aí era gambiarra Dos Dos garagistas Vamos falar bem Na época Eu estou falando contra ele Aqui que era garagista Mas era assim Pegava uma F1000 Em 1982 Ela vinha com a grade Da modelo antigo Da F100 Tá Entendi E aí ele queria vender Uma F1000 já com modelo novo E aí valorizar Eles botavam as faixas Da mais nova Certo Botavam a frente Da mais nova E raras as vezes Trocavam as rodas Botavam a da mais nova E vendia ela Tipo assim 10 mil acima do valor Então eles lucravam em cima E vendia a caminhonete Do mesmo jeito Que ele estava comprando Teoricamente Estaria sendo enganado Comprando uma coisa Que não era Mas Passava E a pessoa usava Mais 30 anos A caminhonete Não que estava Que era ruim a caminhonete Só que Eram transformações Para poder Para o valor E já que a gente está falando De modificações Eu quero falar um pouco Sobre os acessórios Também que vinham Antigamente E que Particularmente Eu não vejo muito sentido Por exemplo assim Em 84 Tinha o Santana Com um lavador de farol Que eu saiba Esse acessório Na Europa Ele faz muito sentido Porque A neve acumula na frente E aquele esguicho de água Ele acaba Ajudando Na limpeza Eu não lembro Era um acessório Não Vinha de série No Santana Mas olha Uma curiosidade Que só no Santana Sem ar-condicionado Que vinha esse acessório No modelo top de linha Porque quando precisava Instalar o ar-condicionado Quando vinha o ar-condicionado De série Não cabia no cofre do motor Devido ao reservatório Ser tão grande Que Acabava ocupando muito espaço Então Nunca saiu um Santana Com ar-condicionado E lavador de farol Então Já estava começando A criar a cultura Do carro mais completa Então não tem tantos Santana Com lavador de farol Nós trazíamos Naquela época Já carros de São Paulo Para se vender Um dos acessórios Que São Paulo Não exigiam muito Era o desembaçador Devido trazer E nós trazíamos Os carros de lá Santana Del Rey Isso também era um acessório Acessório Que vinha De fábrica Você escolhia Muitos vinham sem Para vender um carro Desses aqui Na nossa região Por causa do inverno Não Muitas vezes Como não Deixava de vender Por causa do desembaçador Porque não tinha Desembaçador traseiro E ar-condicionado Também não tinha Como você limpava Os vidros por dentro Ainda mais Era jornal Toalha Você fazia de tudo Tinha uma cultura De O pessoal De esfregar Esfarelar o cigarro Por causa da nicotina Do cigarro Com água E friccionar Por dentro Do para-brisa Essa eu não conhecia Para não Embaçar Para ele não embaçar Para não embaçar Evitar o embaçamento Hoje você liga O ar-condicionado Liga o ar quente Liga o desembaçador Traseiro Tudo Tu não fica com o carro Sem visão Fora que o pessoal Tem aquelas calhas A calha de chuva Que já está caindo de moda Eu sou adepto Todos os meus carros Inclusive esse que está aqui Hoje já veio com isso Ah já veio Mas eu vou te dizer por que Pode chamar Porque como eu chamo Quem usa corola É vovorola Eu também já Mas essa da calha Porque assim Nós Eu vendedor Por exemplo A gente fica muito tempo Dentro do carro Sim Parado muitas vezes Assim atua Você almoça Não daí faz sentido Esperar até uma e meia Duas horas da tarde Até abrir o comércio Para você começar a trabalhar Você fica sentado dentro do carro Com os vidros fechados Não tem como Se é um dia de chuva Aí você deixa os vidros Levemente abertos Com a calha de chuva Está transpirando Não, mas você sabe Que eu A outra estradinha Eu coloquei A calha de chuva Porque ela não tinha Ar condicionado E nessa aqui Ainda não coloquei Mas a ideia é colocar Se evita bastante De se usar muito O ar condicionado Sim Lógico que quando você está parado Não tem como usar o ar, né Mas daí tu fica Com uma pequena fresta Dos dois vidros abertos O ar circula Não tem baça Mesmo que seja o frio Eu acho ótimo isso aí Tudo bem que tem um pouquinho Assim que o pessoal fala A questão da estética Mas aí que vem a questão Eu quero a estética Para estar bonito o carro Ou pelo conforto? É que Você está usando o carro Para ti Mas é um instrumento De trabalho É um instrumento De trabalho Então Tu não vai Para o encontro De Space Fox, né Não vai Expor o carro Então E eu vi assim Já também Em Del Rey Aqueles lavadores de farol Mas daí Eu não sei Se vinha de série No Del Rey Ou se era acessório O Del Rey O que eu lembro No Del Rey Ele veio Na série Ouro Que era os primeiros Del Rey Ah, tinha também 83, 4 82, 3, 4 Ali que era o série Ouro Que era o top Aí ele vinha Até vinha inclusive Com um quadradinho No furo no para-choque No para-choque De ferro De ferro Inox Ele vinha o furo Em cima Para vir o encaixe Do esguichador Mas quanto tempo Funcionou aquilo aí? Igual o sistema 4x4 Mais ou menos Da Belina 4x4 Da Pampa Da Pampa E assim O pessoal também comentou Ali a respeito Do Lada Que tinha um Limpador De parabrisa No caso Miniatura Na frente dos faróis Acho que é o Laika Que Ah, que é um jipinho É, isso Eu acho que era isso Dizem que teve alguns Que vieram com um lavadorzinho Ali Com um limpadorzinho No próprio farol Que isso faz sentido Mas daí era um carro importado Isso, isso Ele veio assim Não é fabricado no Brasil Já vinha de outra Outra região do Do planeta É lá onde está tendo A guerra É, dinheiro russo Isso foi quando O Fernando Collor de Mello Abriu a importação De carros Quando a Rússia invadiu Quando a Rússia invadiu O Brasil Não, chegou a invadir Eu não sei o número exato Mas Foi poucos Foi poucos Não pegou no gozo A pessoa É, teve uma época Aqui em Sarandí Que teve bastante Pessoas Que tiraram Inclusive Novo Novo O O O Ladazinho Aquele É o Laica E tem o Niva O Niva Que é o jipinho O jipinho O Niva é o jipinho O Laica é o sedã É aquele que eu comprei Do Car de Palmeira Isso Tinha mais um No modelo Tinha um outro Que era o Ah, mas aquele Já era mais novo Tração dianteira Já era mais moderninho Já era um moderninho É que veio depois É, até a Quatro Rodas Eu lembro que comprou Ele parecia um cadete Eu acho É, semelhante ao cadete Era meio Era tipo ret A frente côncava Isso É, bem interessante A Quatro Rodas Testou na época E no desmonte Reprovou a qualidade Do veículo Não aprovou nem No desmanche É o legítimo Que não aprovou Nem pra desmanchar Que eles fazem Uma certa quilometragem E depois desmontam Pra comparar Os componentes Eu te entendi Só quis aproveitar Opa Com certeza Outros acessórios Também que a gente Acaba comentando É que tem alguns carros Que tem aquecedor de banco Aquecedor de volante No Brasil Não faz temperaturas Tão Tão frias A ponto de você Precisar de aquecedores De volante Então São acessórios Que muitas vezes Acabam Estragando Até pelo desuso Por exemplo Massageador de banco Né Isso aí é tudo Carro importado Nada de carro nacional Sim Nos carros nacionais Não tem Eu acredito que tem alguns Tem alguns top É mas não são nacional Já com um aquecimento De banco Deve ter Mas eu Eu ainda aposto Mais na parte Dos importados Mesmo E assim E uma coisa Que eu acho fundamental Eu que sou Mais do Como a gente Não tem o costume De tirar carro zero Todo ano Toda década A gente convive Com carros Que estão sujeitos A fervura Vamos dizer assim É Então aquele ponteirinho Lá do marcador De temperatura A gente usa ele mais Mais que ele Só o da gasolina É Ou usa mais O da temperatura Que o da gasolina O dele O normal dele É se manter no meio Pra baixo Só que Muitas Muitas montadoras Estão tirando O meu tá igual O meio pra baixo Sempre O da gasolina Muitas montadoras Acabam tirando Aquele Marcador Aconteceu bastante No início dos anos 2000 Com o Gol Miller Com O carro O carro nunca teve Marcador de temperatura Não teve o relógio Mas tem a luz A luz é divertência Mas muitas vezes Quando liga aquela luz É porque já foi pro espaço Fala que Quando ela liga Já ferveu Mas Aí não sei o que dizer É uma luzinha vermelha Que acende no painel Quando ocorre O aquecimento Mas não só Existem várias Várias luzes vermelhas Que acendem no painel Que não são A da temperatura A da temperatura Acende quando Você toca Você vai ligar O carro Ligou as luzes do painel A luz da bateria Acende E a luz da temperatura Que é vermelha Depois elas não acendem mais Se acender uma delas Primeira coisa que eu acho Encosta o carro Desliga a chave Sim Para evitar que feira E daí chama o mecânico Porque Você não sabe Com o Focus Com o Focus Eu estava andando no centro Ali e explodiu o radiador Sim E eu olhei para a temperatura Começou a subir Desliguei Larguei ponto morto E encostei Sim Mas tu fez o correto Se eu não tivesse visto Ou não tivesse parado Não Ia ferver o motor Ia ferver o motor E ali eu descobri Que na época A Ford errou no aditivo Dos primeiros focos Então acaba que O sistema de arrefecimento Dos primeiros focos Ele está sujeito a Bom É só abrir o capô De um Focus Até 2004 Que se não foi feito O sistema de arrefecimento Se ele está original Com certeza tem ferrugem No reservatório de expansão Isso significa que Na época A Ford Usou um aditivo Muito fraco Coisa que foi corrigindo Nos focos 2004 2005 Para cima Então Tu tem que ter um pouco Mais de atenção Na manutenção Em relação ao arrefecimento Tu sabe que Eu aprendi isso Depois que Por passar dos anos A gente vai aprendendo Certas coisas Enquanto o cara é novo Não Eu fui comprando Ocorreu uma vez De eu comprar um carro E daí tu leva Na oficina Tu troca Óleo Filtro Dá uma revisada Suspensão e tal Mas Não sei se Hoje De repente Os mecânicos Até Já estão fazendo isso Mas o correto é No meu ponto de vista Soltar a água Do radiador Boa Tirar o radiador E mandar limpar Porque ele cria Uma espécie De Esse resíduo Que você falaste A própria água Que a gente bota Dentro Que normalmente 99% Não coloca água Que seria Para botar água De chuva Teoricamente Desmineralizada Desmineralizada Exatamente Essa palavra Eu não consegui Pronunciar ela Coloca a água Da torneira E aí a água Da torneira Tem cloro Ela É flor Cria sujeira E ferrugem E coisa E acaba Danificando Todo o sistema Bacana O motor O bloco É de ferro Ele vai Ferrujar Então troca a água Tira o radiador Manda limpar E te confesso Que eu não faço isso Eu troco só a água É Mas o correto Seria fazer isso Porque o radiador Cria sujeira Já me aconteceu De estourar o radiador Por estar grosso De barro dentro Criou sujeira Criou um barro Então ali Tu recomenda O uso do aditivo Na proporção Depois que você Fizer isso Aí você coloca O aditivo correto Conforme é Para que o fabricante Usa Manda usar E aí você E eu reforço Que depois de um ano No máximo Tem que fazer O processo O enxágue novamente O enxágue Porque esse aditivo Que você vai Colocar dentro Do teu motor Ele vai soltar A sujeira Do bloco Da coisa errada Nem seria Eu acho que não deveria Esperar um ano Colocar primeiro O aditivo E dar uma Andada Deixar soltar Um pouco E aí Ir no mecânico Alguns mecânicos Recomendam fazer isso Certo Solta aquela água De novo E aí você bota Uma água nova Com um radiador novo Mas pelo fato De soltar Essa sujeira Então o motorista Deve ficar alerta Para algum vazamento Que pode surgir Ah pode Com certeza Com certeza Mas mesmo assim Vale a pena Colocar o aditivo Eu acho que sim Eu acho que colocaria Até porque ele vai Manter o motor Internamente mais limpo Parar de corroer É Teoricamente seria isso E você compraria Um carro Sem levar em oficina Nenhuma Se largar para a estrada Fazer dois mil quilômetros Um carro com trinta anos de uso Parado O carro estava parado Ou estava andando Não Andando Ah o carro estava andando Aí eu vou entrevistar Um motorista antigo Se o motorista antigo Se me disser que estava andando No dia a dia Depende de onde é que é A cidade que você vai Estar comprando Eu acho que eu sei Onde ele está comprando Mas tudo bem Eu venho com ele Não tem problema Venho com ele Venho Venho Eu viajaria sem problema Porque assim Tu tem que conhecer Um pouquinho Ter um pouco de noção Do que que tu está Você vai escutar O motor funcionando Você vai Os relógios vão te mostrar Alguns funcionam Mas pode acontecer De não estar funcionando Exatamente Nós compramos um ômega De palmeira Veio até Sarandi Desligamos o carro Não ligou mais É Mas aí o cara Que tinha ele lá Não fazia manutenção Ou não usava ele Com frequência Não usava com frequência Aí tem esse detalhe Não usava com frequência Claro que Foi feito Algumas manutenções E acabou Sem sucesso Resolveu o problema E até que Uma pessoa com mais experiência No assunto Deu uma dica Pode ser tal coisa Uma simples limpeza Acabou resolvendo Mas ali Que nem tu falou O carro Que não era usado No dia a dia Assim como O ômega Que eu vendi Há pouco tempo atrás Sim O cara veio aqui Encheu o tanque E foi a Cuiabá direto Ah, mas daí Ele não te fez Essa entrevista Que eu te falei agora Então Mas ele não levou Numa oficina Não fez nada Deu uma volta Na cidade Ele confiou em você Encheu Mas é loucura, né? Tu não confiaria em ti? Eu sem me conhecer Sim Eu sem me conhecer Eu não confiaria Quando nós começamos Com o clube aqui Eu comprei um FUCA 1200 Anos 66 Viajamos muito Com aquele FUCA E fui representar O clube Em alguma cidade Em todos os finais De semana nós ia Quase Durante a semana Localizei esse FUCA Eu estava sem carro antigo Eu localizei ele Em Teutônia 220 quilômetros daqui Deixei o negócio fechado Carro Um ano e meio Dentro da garagem Para vender Eles faziam funcionar Carro parado Sim Não é a mesma coisa, né? É, não é a mesma coisa É aquela coisa Melhor que nada Para de sexta para sábado Eu peguei o dinheiro Na época Isso foi acho que 2010 Por aí Não Nós fizemos o primeiro Encontro de carro antigo Em 2008 Em 2009 E tu já tinha o FUSCA É, foi aí então 8, 9, por aí 8 mil reais Eu paguei na época do FUCA Eu fui com esse dinheiro vivo Dentro do bolso da jaqueta Eu e o meu filho Meu filho na época Também tinha acho que 7, 8 anos Fomos em 2 de ônibus Ônibus daqui Até Estrela Estrela fazer balde de ação Um que ia para Garibaldi Daí passava dentro Da cidade de Teotone Chegamos lá 7 horas da manhã Esperar abrir a garagem Para comprar o FUCA O que eu fiz com o FUCA? Fui olhar o óleo Fui no posto Olhar o óleo Calibrei os pneus Estava funcionando Faz o queimbar Que em cima E vem rodando Sim, sim É aí que você vai saber É Se realmente o carro Vai ter problema ou não A vantagem é que o FUCA Não precisou olhar Arrefecimento, né? Aí aconteceu o motor 1200 Se não me engano 43 CVs E viemos aí Quando pegamos aqui Na subida da serra Ali em Marques de Sousa Esse FUCA Não ia, não ia, não ia Era 60 por hora 50 por hora Terceira não ia Antes de pegar a serrinha Eu digo Mas não pode ser tão fraco Assim esse FUCA É Parei o carro Mas já a experiência De quem já tem De viajar Já parei Você para sempre a descer Boa Porque esquenta o motor Esquenta uma bobina Se você está no chato Já não pega mais Não tem como Dar o tranco Sozinho ainda Na estrada, né? Parei a descer Mas ali em Marques de Sousa Antes de pegar a serra Quando eu desci Olhei para trás O carro saia a fumaça Numa roda traseira Do FUCA Estava encravado o freio Certo Já o alto já era fraco E ainda com uma roda encravada Com a roda freada Daí fiz ok Cheguei em Marques de Sousa Daí ali Numa oficina Que estava aberta O cara já Botamos na rampa O cara foi embaixo Soltou o freio Deixou sem freio Naquela roda Eu digo Pode, já sei O carro disse Com essa potência toda Não precisa nem freio Aqui eu vou levando assim Era o dinâmica Do Fusca Já segura Já segura Aconteceu o que? O motor quente Esquentou a bobina Ele tinha Inição eletrônica E os caras deixaram A bobina Do Aplatilado Era fraco Aí o cara disse Olha, eu só vou te botar Outra bobina Do mais novo aqui Se funcionar Tu quiser ficar Fica Botou, funcionou Fiz 12 mil quilômetros Com o FUCA Nunca mais mexi Ele não era mais Com platinado E o FUCA Ainda continua rodando A cidade E até hoje Hoje está com o Destre Que anda com o FUCA Acredito eu Que está com o mesmo sistema Mas em relação ao Ômega Chegou em Cuiabá Tranquilamente Não teve problema nenhum Na estrada Mas é É quilometragem É que eu dei o exemplo Do FUCA O FUCA não tem muito Que se estragar também Não, mas já teve O Ômega Tem muita coisa eletrônica É Válvulas de aquecimento Uma válvula termostática O FUCA Além de não ter A válvula termostática Ele com arame A gente sempre falava O FUCA com arame E um alicate Tu resolve Um atroquês Tu resolve Quase que 50% Da mecânica do FUCA Agora pega um Ômega Que é Já começa com os eletrônicos Já tu fica Pode chamar o guincho Não tem o que fazer Infelizmente E na verdade é assim Por isso que eu gosto Do Corcel O arrefecimento dele Estourou um selo Meu amigo É o guincho É Não tem muito o que fazer O Corcel Eu fervi um motor Uma vez do Corcel Porque justamente Queimei a junta O cabeçote Na verdade Por causa que Daí a bomba De água É outra coisa Que também Acaba incomodando Ele soltou O rotor Do eixo Lembra que o Corcel Tinha esse defeito Soltava o rotor Do eixo Daí o eixo girava Mas o rotor não Ficava parado Dentro Da bomba Eu não sabia Que podia acontecer isso ali E Acabei fervendo o motor Daí Aprendi uma coisa Com o Evandro Que era Mecânico Da Ford Ele me mandou Daí me deu Comprou uma bomba nova E ela tinha uma chavetinha ali Aí ele me mandou O meu filhado pai Aumentou a chaveta Aí fui lá O pai colou O rotor Com o Loctite E botou a chaveta Colada Daí claro Não sei se hoje Incomodou o Corcel Porque daí eu vendi Ele depois Mas Andei mais um bom tempo Era detalhezinho Por quê? Porque eu não fiz Manutenção Do arrefecimento Do alto A água Olha no caso É na verdade Estirado a bomba Para dar uma olhadinha Me falaram assim Esse carro aqui Vocês já saíram De Sarandí Com ele Ah Não fizemos viagem longa Mas Às vezes a gente tinha palmeira Às vezes carazinho Trechos assim Bom Então se vocês fizeram Foram e voltaram A palmeira Com esse carro Significa que Tão ruim ele não está Esquentou o motor Isso Isso O problema é aquele carro Que Tu faz Dois, três quilômetros Desliga E não faz mais que isso Ali tu não sabe Se você Vai até Até Barra Funda É capaz de ferver Então Esse carro Usando um todo dia Pelo menos Três vezes por semana Essa é da garagem Então Que nem tu falou Né Giovanni Já é Já era Um carro que Que estava sempre na estrada Esquentava Esfriava Então se era para dar Algum BO Já tinha dado Não que não está sujeito Né Que nem eu falei Dia primeiro de abril Que o Corala parou na avenida Aconteceu Algum sensor Você perdeu Acontece É Primeiro de abril É Eu acho que Mas é isso aí O assunto hoje Foi diversificado Né A gente contou Algumas experiências De quem convive Muitas horas Com um carro Né Ninguém mais Que representante comercial O pessoal que viaja Que convive E passa Bom Taxista Né For analisar os taxistas Também Mas quem trabalha Com um carro Com um carro Ali pode contar Algumas particularidades Algumas curiosidades Que quem usa o carro Só para rodar na cidade Muitas vezes não tem essa noção Né Então eu gostaria de agradecer A participação Dos amigos aqui Daniel Daniel Muito obrigado Obrigado por compartilhar Manual de instrução Nem do carro Nem da TV Nem da geladeira Leiam pessoal Leiam Leiam que as informações Tem muita informação Por isso que veio o livrinho Né Por isso que veio o livrinho Que é uma notícia ruim Que é uma notícia ruim Trocou de carro Leia Leia o manual de instrução Que você vai tirar muito proveito Daí Está começando a parar De vir o manual de instruções Em livrinho Dos carros novos É Nem PDF É Agora vem arquivo digital O que dificulta ainda mais O pessoal Ou não Vai saber a nova geração E de repente preferem É mas de repente É aí que pode ser Que seja Comece a ser usado Daí né Porque se nós Eu nunca li um manual Eu li Olhava Algumas coisinhas Para procurar Por que que acendeu Uma luz do painel Mas depois que tinha acontecido Né Não Eu li quase todo O manual do Opala É Sim Do Opala Eu nem sei o que Do Focus também Eu não conheço O manual do meu Opala Mas quero conhecer ele ainda Ah não Isso ali Já fica a dica Para o Fábio né Se ele está escutando Ele está sendo cobrado Ao vivo Não Ele já me Ele já me Me Ele falou que Já recuperou E perdeu de novo Não Ele me Como é que se diz Compensou Não Ele veio no meu aniversário Que era para me trazer O manual do proprietário Ele me furou o ouvido Não trouxe E me trouxe Uma garrafa de vinho Válida da mesma forma Só que o manual Ainda não recebi Tá mas tu leu as instruções Que dizia na garrafa de vinho Na garrafa de vinho Eu não li Porque eu não bebi A garrafa de vinho Quem bebeu foi a minha mulher Ah bom Então está explicado Tu não fez uso Não Giovanni Agradecer mais uma vez A participação Queria agradecer Alexandre E também lembrar Que no próximo programa Nós vamos ter um novo apresentador Aqui por um dia Exatamente Que na quinta-feira que vem Nós não vamos estar presente Nem o Alexandre Nem eu Então vai estar o Hernani 3 De rondinha Vai apresentar o programa Juntamente com Com alguns colegas Aí vai Vamos fazer o programa De quinta-feira que vem Uma boa noite a todos E até A próxima quinta É isso aí Nós vamos daí Estar contando Como é que foi Acelerar os dojão Ah é Tem muita história Depois na outra Bá nós vamos Tem que fazer uns Nós vamos Nós vamos botar ele Numas pistas ali Vamos ver se Se o doja tudo aquilo Que fala Ah se o cara deixar Não é só doja Ele pode botar até um Qualquer carro lá Pra nós acelerar É isso aí Lembrando nossos patrocinadores Giovanni Zancanella Serviços hidráulicos elétricos Manutenção de aquecedores E redes de incêndio Há vinte e cinco anos Atendendo Sarandi E região Fone nove 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 Oito quatro Vinte e oito trinta e um Puxa a peção e pintura Dando a segurança De peças legítimas Mão de obra qualificada E materiais de primeira Qualidade Faça seu orçamento Sem compromisso Fone Três três meia um Quarenta e seis meia quatro Agradecemos mais uma Agradecemos mais uma